Música Lá na cameleira, na feira agitada Brinca badalando, espantando a mulecada Crianças vão correndo, zombando do idoso Velho engilhado, medo, vado e primeiroso Lá na cameleira, na feira agitada Brinca badalando, espantando a mulecada Crianças vão correndo, fugindo do idoso E eu, velho ente a välendrafe e asqueroso Lá na comeleira, chegando por olhos Kka pa ra 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 na comeleira Mulheres apaforadas saindo das calçadas Grande e humorosa quando se amizade Taca-taca, bada-ló, tá chegando por aí Passou dia, tinha escondido e a safada vai sorrir Mulheres afavoradas saindo das poçadas Taca-taca, bada-ló, tá chegando por aí Passou dia, tinha escondido e a safada vai sorrir Taca-taca, bada-ló, bada-bada-bada-ló Taca-taca, bada-bada-ló, bada-ba-da-bada-nó Era o velho que vivia no ar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri